Ah, é, vida pureza E sem medo de extinguir O Mauro vem, canta, canta pra mim Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Que beleza, é Saber o seu nome Sua origem, seu passado, seu futuro Que beleza conhecer, desenhando E ver tudo bem mais caro no escuro Uh, 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 que beleza Oh, uh, uh, que beleza Que beleza Abra a porta e vai Felicidade vai brilhar no mundo Uh, 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 que beleza Seu nome Sua origem, seu passado, seu futuro Que beleza conhecer, desenhando E ver tudo bem mais caro no escuro